Eu só quero estar, estar com você Novo ano começou Primeiro dia no colégio Todo mundo tem o mesmo sonho Todos juntos temos o desejo Que esse ano seja muito melhor Fim de férias, aulas já vão começar Me dá nove sonhos pra alcançar Novo ano começou Já começou Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Novo ano começou Obrigado.